olá pessoal e aí beleza pessoal eu estou aqui como eu voltei o trabalho hoje né fazendo a gravação aqui pra vocês depois de alguns dias sem gravar aí hoje graças a deus eu voltei a gravar de novo fazer os nossos vídeos e interagir né e nessa minha primeira gravação olha mais um flag o cara atravessou a pista todinha só para vocês terem uma idéia sem sinalizar nem nada atravessou a a maior avenida do mundo ele atravessou porque pra quem não sabe essa avenida aqui é a maior avenida do mundo depois eu vou falar sobre ela aí o indivíduo ele atravessou ela todinha sem sequer sinalizar né mas é isso aí é como eu estava falando pra vocês eu quero fazer esse vídeo é para agradecer meu muito obrigado a todos vocês né que prestaram as suas solidariedade comigo né muito obrigado mesmo e que deus possa abençoar e proteger a cada um de vocês né e vocês podem contar comigo também né nós somos uma família né pessoal e podem contar comigo quero agradecer de coração eu quero falar também com meu amigo barbeiragem possas caldas porque ele me desafiou ele fez para mim o desafio de fazer um vídeo sem cometer nenhuma falta né nenhum nenhum erro no trânsito aí não a transgressão do trânsito barbeiragem aqui em brasília o negócio é fácil difícil ao mesmo tempo porque brasília diferente da das outras capitais a as pistas aqui não tem muita interrupção ela não tem muita interrupção brasília não tem esquina e assim por diante então brasília é uma cidade desse jeito mas acontece o seguinte o trânsito de brasília é muito violento e andar num trânsito violento sem cometer infração é muito difícil é muito difícil que tem hora que você comete as infrações para não morrer mas eu eu particularmente já tenho por costume evitar o máximo de cometer infração eu faço o máximo isso já é no já é do meu conhecimento cotidiano né mas agora 100% é difícil mas eu vou tentar vou tentar quem sabe eu consigo vou tentar e aí você julga faz o julgamento para ver se eu consegui na verdade e eu agradeço aí é pelo desafio vou fazer se Deus quiser na próxima semana aí eu acredito que eu estou um pouco melhor aí eu já vou fazer é esse desafio e também o meu amigo é o tiago da 160 né ele me desafiou aquele desafio da dez perguntas né ao que acontece é que eu já tinha feito é que eu já tinha feito esse vídeo né eu já fiz esse vídeo inclusive eu passei o link para ele é agradeço do tiago de coração você ter é citado meu nome agradeço mesmo e o que que eu vou fazer já que eu já fiz um vídeo respondendo é todas essas perguntas depois em consideração ao meu amigo Thiago eu vou fazer um outro vídeo acrescentando mais algumas coisas dessas dez perguntas tá bom Thiago é em respeito e agradecimento por você ter é pedido para mim ter citado é o meu nome né deixa eu ver se eu consigo passar aqui passar aqui passar aqui passar ali não dá né descer um pouquinho só só dar uma olhada ali é que eu cheguei no local que pessoal quero ver se eu consigo passar minha moto ali né deixa eu dar só uma olhadinha o negócio aqui tá cruel cruel tá difícil o pessoal fechar todinho ali deixa eu tentar ver se eu consigo passar passar vai dar pessoal olha galera eu trabalhava nesse nesse local aqui ó aí sempre tinha lugarzinho colocar minha moto aqui agora tá difícil né deixa eu tentar o problema é que a moto é pesada eita via cruz deixa eu tentar aqui ó será se eu vou conseguir galera olha olha o sacrifício é bem pessoal consegui né olha só ponta ponta para mim né pessoal galera um abração para vocês então é eu vou fechar o vídeo por aqui já que eu cheguei no local né e depois eu falo mais para vocês então eu vou fazer esses vídeo ao prometi né vou fazer o vídeo aí que o Thiago pediu e fazer aquele outro também aquele outro desafio um abraço para todos vocês muito obrigado fico com Deus fui